Vamos direto aqui para as notícias que hoje teve taxa de juros do AUD, que manteve como já era esperado pelo mercado e o dólar australiano chegou a valorizar, o AUD USB subiu bem, depois ele deu uma corrigida com as declarações ali do Banco Central ontem à noite eu não vi se teve nada do Japão, mas acredito que não teve nada muito diferente daqui a pouco sai índice de confiança do consumidor às 11 da manhã para o dólar esperamos alguma volatilidade no dólar, final da manhã, finalzinho ali da sessão de Nova York e à tarde temos o presidente do Banco Central Canadense falando, então vamos ficar atentos aí também à tarde pode ser que tenha alguma movimentação no card e à noite a gente tem justamente a inflação do AUD o que acontece aqui, hoje eu estou com as ideias que o AUD acredito que vai ter alguma movimentação hoje tivemos a questão da taxa de juros, já saiu, manteve, ok só que o que aconteceu, a presidente, acho que a mulher lá, do Banco Central lá falou aquela velha história de, ah, não vai ter, a gente não está pensando em aumento ficou um negócio meio neutro da gota lá, que acabou o AUD corrigindo e hoje à noite tem inflação, e está previsto diminuição da inflação anual na Austrália diminuição da inflação implica provável que era na taxa de juros provável que era na taxa de juros, provável desvalorização e eu venho com uma ideia de desvalorização do AUD lá no AUD NZD e essa ideia é baseada no Price X, não nas notícias as notícias é só para a gente fazer um comentário fundamentalista em relação ao tempo mas a ideia aqui do AUD NZD, inclusive eu estava até com uma ordem ali que eu vou até colocar uma outra ordem aqui agora eu quero fazer uma outra estuda aqui com você, que é o seguinte vamos lá, recapitulando o porquê do AUD NZD que eu estou com essa ideia de venda no AUD NZD deixa eu apagar essas vendas aqui e essa linha daqui qual o AUD NZD? no mês de setembro ele foi lá em cima com o Pim Bar, fez um falso rompimento em duas máximas muito fortes recentes que era uma consolidação de muito tempo, desde 2022 vai lá em cima e fecha dentro então isso aqui é clássico, falso rompimento, espera queda isso foi em junho, em agosto ele fechou praticamente um engolfo, só não pegou ali a máxima, mas fechou bem de queda e com essa entrada boa aqui no mensal, quando a gente vai ver lá no semanal fica claro quais foram os movimentos, eu expliquei isso em uma live passada deixa eu ver se está gravando direitinho, está gravando direitinho então aqui no semanal a gente vê toda essa busca de liquidez e grande entrada de novo na consolidação se isso aqui fosse, eu vou só repetir o que eu falei alguns dias atrás se isso aqui fosse, o preço pegando, não pegando, mas vindo com força de alta aí carrega aqui, vai lá em cima, entrega um pouco, retrai para subir nesse ponto aqui que ele fez, uma semana de baixa, uma semana de alta e outra semana de alta seria o start, para ele começar a subir e romper ele não fez isso, ele fraquejou de novo diante do NZD, quase fechou um engolfo aqui praticamente depois esticou para baixo, mais uma semana de baixa e ele começou a se recuperar quando começou a se recuperar, deu uma parada nesse ponto que é essa região aqui o gráfico de área fica também mais bem vista segurou um pouco e já começou a ameaçar cair nessa semana quando a gente vim para o gráfico de área, a gente vê essa estrutura aqui de topo, fundo, topo menor, fundo menor então temos uma estrutura de queda, depois de, provavelmente, pegando o liquido e depois uma retração que não está conseguindo passar esse ponto se a gente jogar fibo aqui nessa impulsão, a gente vê que ele está segurando fortemente em 61.8 já tem 1, 2, 3, já vai para o quarto dia que não passa em 61.8 então daqui já pode ver uma perna de queda, acho interessante então aqui, vendas nesse ponto com saídas nesse ponto são interessantes aí aqui eu estou com uma ideia de swing trade para saídas mais longas, lá embaixo eu pretendo ir de um lado da consolidação para outro aqui a consolidação fez aqui o falso rompimento ele ia vir para esse ponto então dá para pegar um lucro aqui e um lucro aqui logo, um ponto bom de entrada no gráfico diário seria pegar esse pin bar, se fechasse, ou esse outro aqui a gente já teve, ainda não teve um falso rompimento não, na verdade teve, eu não tinha reparado nesse ensaio daqui com falso rompimento também barra mãe inside bar falso rompimento 1, 2, 3, já vai no quarto já, querendo cair aí eu fui filtrar para os gráficos menores identifiquei aqui várias impulsões a gente teve essa impulsão aqui, foi legal aí depois eu fui lá para cima depois ele prende aqui faz uma nova impulsão na retração não volta lá em cima e faz uma nova impulsão então vendo, por exemplo, pelo gráfico de M30 a gente vê esse fundo daqui já rompido embora não tenha caído muito abaixo desse a impulsão foi bonita a retração está fraca, já está caindo eu acredito que ele pode vir para esse ponto ou um pouco mais para cima e depois queda então para um swing trade aqui seria interessante seguir joga firme pega um ponto de entrada bom para cima ali ó nessa região do 61.8 até o 76.4 no 61.8 ali já é interessante então seria uma entrada no 0,920 ali para um 0,921 0,921 um stop loss aí aqui para swing trade, aí vamos ver os alvos né ó tem alvo lá embaixo no 0,715 e tem alvo lá embaixo no 0,570 só no 0,715 aqui ó já dá para pegar em torno de 200 pips então dá para pegar 2 para 1 com um stop de 100 pips aí isso aqui é para navegar mesmo é um swing trade, é um stop bem tranquilo para navegar se quiser pegar uma relação de retorno menor vou colocar um stopzinho aqui no 0,960 e tal vou colocar maior só para a gente fazer esse trade aqui, tem alguns gaps aqui que eu acredito que ele ainda pode querer fechar ó tem esse aqui que ele já praticamente testou tem esse, tem esse que ele ainda pode vir querer buscar um stop lá para pegar 2 para 1 para cá e também para pegar dá para pegar mais que é 3 para 1 um stop de 100 lá embaixo dá para pegar mais que é 100 para 1 então seria um trade para navegar aí a tendência a tendência não que não tem tendência né a estrutura e a entrega de preço lá embaixo no suporte né já que ele pegou aqui a liquidez para entregar ali a liquidez lá embaixo do outro lado da resistência suporte e o preço ficando oscilando desse jeito então vou fazer o cálculo do lote rapidinho aqui ó deixa eu ver exatamente o que ficaria um stop bom 100 pips 0,10,20 vou fazer um cálculo manual aqui vocês sabem que quando eu não abro a planilha faço manualzinho aqui rapidinho tá 10,20 100 pips né o stop 0,920 é a entrada 100 pips então isso aqui vezes 100 mil são mil unidades de NZD é o risco então mil NZDs converto para dólar já que a minha conta é em dólar 623 o preço ali então eu pego aqui e coloco no caso para converter para NZD eu multiplico por 63 para converter para USB então o risco de um lote cheio é 630 dólares eu quero arriscar 20 aqui então 20 dividido por 630 0,03 é o lote para esse trade vou ver um aqui nova ordem pendente nesse caso aqui sell limit 0,03 é um lote menor porque o stop é maior usando um trade mais longo aqui a gente tem 1,0920 de entrada 1,1020 de stop e mesmo que vá no sentido contrário pode ir forte mas eu principalmente com a expectativa de baixa na taxa de juros eu não imagino que ele vá forte para cima porque ele ainda segura um bocado aí e o take eu vou colocar lá embaixo como a gente viu 1,0570 com parcial 1,06 o índice do dólar como é que está entruncado ali perspectiva não muda estamos aguardando um rompimento desse suporte para buscar esse alvo para operações não é legal que ele já caia direto se cair, caiu, era o que se esperava mas para operações é melhor que ele suba pegar ele desde algum ponto antes de cair se você subir bem tem esse nível se não subir tanto tem pelo menos esse daqui e veja como ele já vem há 3 dias preso entruncado ali no gráfico de uma hora isso vai ficar bem visível olha só que agonia está esse ativo aqui o índice para romper isso aqui vamos ver o que ele vai fazer vindo para o nosso forex olha só o que tivemos aqui no euro sd já falei disso ontem dessa queda e marquei isso aqui para compras ali embaixo como eu estou aguardando que o preço venha para saídas lá em torno de 1,12 opa, peraí vou botar aqui para ficar certinho 1,12 saída do preço lá em cima compras é bom se ele cair eu estive olhando com bastante precisão o gráfico de aio aqui e de fato esse é o nível mínimo para uma operação aqui parece que ele está só corroído se for feita alguma operação aqui é interessante stop pelo menos aqui abaixo ou aqui abaixo e aí a relação não fica tão boa se você ver onde ele está aqui agora fica bem ruim a relação então é melhor esperar ele vir buscar um preço melhor nesse suporte ou nesse suporte esse aqui ainda sendo melhor porque aí fica uma relação de risco e turno incrível de entrar daqui e take lá em cima aqui ainda fica mais ou menos bom aqui embaixo fica melhor para compra de euro dólar temos alguma coisa do euro para essa semana? acho que não vamos ver o Wellington está aí seja bem-vindo Wellington beleza então essa semana acho que amanhã não tem nada aí quinta nada e sexta nada também para o euro então euro nada mas tem dólar hoje tem dólar de 11 horas a gente viu amanhã quinta tem dólar PIB de manhã power falando também de manhã e na sexta temos dólar também de manhã então podemos ter alguma coisa no euro dólar o que é que é bom para operar aqui que o dólar primeiro valorize e depois desvalorize que é o que a gente está esperando lá no índice se você for ver isso aqui isso é o índice invertido aquele nível de liquidez intermediária aquele nível um pouco mais externo ali para compras então vamos esperar acredito que aqui não tem o que fazer no euro dólar tem que esperar uma uma descarga pelo menos aqui para depois subida GBPUSD incrível né rapaz olha o GBPUSD fez só o falso rompimento ontem na mínima do dia anteontem e subiu isso aqui é apenas para verificação não dá para operar aqui na minha visão já em cima do nível de alvo estava e ainda estou esperando ele aqui com essa rompida dele lá para cima começa a ficar lindo esse nível para trades vamos ver se ele estica mais um pouco para cima isso aqui eu vou tirar está bem longe e vou levar esse nível para cá levar esse nível para essa região daqui para ver se a gente pega um trade nesse suporte caso ele venha para cá fica até melhor né eu vou só subindo os níveis esperando muitas vezes a tendência vai embora e nem volta então esses dois pontos aqui resistência virando suporte e esse pequeno nível aqui caso ele venha para cá o GBPUSD é incrível já falei da perspectiva dele já está praticamente nesse alvo aqui marcou e depois ele pode ainda marcar 37,50 antes dele subir eu espero uma correção para pegar uma compra boa euro ao D opa, espera aí vamos voltar a falar do euro ao D mas deixa eu te falar uma coisa antes você já está acompanhando seus resultados para a declaração do imposto de renda do ano que vem as regras mudaram significativamente então tem que acompanhar trade a trade não é mais mensal mas você precisa manter um registro específico para que no ano que vem você esteja tudo já na mão para poder declarar e eu tenho uma ferramenta top que eu queria te mostrar como ela funciona conheça a minha planilha automática de imposto de renda com ela você só copia e cola as informações do seu relatório e ela já vai fazer toda a apuração para você fazendo a conversão exatamente de acordo com a cotação pelo banco central e já vai trazer tudo mastigado para você com todas as informações se está isento ou não dependendo do ano da apuração inclusive ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024 com apenas alguns cliques você já fica sabendo todos os detalhes para incluir na sua declaração de imposto de renda isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade que é a cotação do dólar correta para você fazer a verificação dos seus lucros e do imposto de renda a pagar se houver imposto a pagar evitando assim horas e horas de trabalho ao entrar nesse projeto você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual o Gcap e demais programas que a receita disponibiliza acesse pelo primeiro link da descrição porque ele veio para essa região uma pequena estrutura aqui de queda beleza o que ele pode fazer daqui agora pelo semanal ele está com cara de vir lá para baixo ainda pelo semanal ele fez um belíssimo falso movimento lá em cima e está querendo esticar ele está bem parecido com o ALDMZD vocês verem ele só não está igual porque não tem uma lateralidade na verdade tem uma estrutura de queda no semanal onde ele veio fazer essa mega vela lá em cima tentou subir ele não conseguiu está fazendo isso então eu estou aguardando o ALDMZD fazer exatamente isso e depois vir para cá o Euro ALD está com essa cara e parece-nos que ele quer vir para cá para esse suporte está aqui de vermelhinho parece que o Euro ALD quer vir para cá vamos por o diário agora se for verdade isso agora que ele está aqui nesse suporte e já fez um possível falso movimento pode ser que ele dê uma subida e depois nova queda veja o que eu espero é que ele venha direto para cá essa é sempre minha primeira impressão quando eu vejo uma estrutura de baixo mas para operar é sempre bom um movimento no sentido contrário antes da queda e como ele está segurando aqui parece que esse movimento vem nos próximos dias se vier vamos lá onde é que é bom operações aqui acredito que nesse suporte se a gente for ver no grafo de ar a gente tem a explosão do movimento a partir dessa inside se ele voltar para cá ficou ruim com esse zoom grande se ele voltar para cá está perto ainda seria bom que ele caísse um pouco mais antes da volta gerando uma fibra boa de pelo menos 38 a 50 se ele voltar para cá pode não ser tão bom esse nível se ele começar a subir pode ser melhor esse nível daqui tem um gap ali escondido devagarzinho que ele pode vir buscar se ele subir se o Eurolde subir a partir de agora é melhor buscar uma operação por ali ok nessa região daqui e aí FIBO fica melhor se ele pegar essa impulsão para cá ele vai estar pelo menos acima de 50 e perto de 61.8 ver que aqui embaixo ele está no 38.2 era minimamente bom mas eu prefiro esperar para cá se ele já subir direto se ele cair um pouco subir vou ficar de Eurolde 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 foi uma decepção já era esperado que ele caísse ele só não veio para os melhores pontos agora ele está com a cara de fazer exatamente o que o Eurolde está fazendo vou deixar até marcado a mesma coisa aqui para ele deixa eu ver uma coisa aqui tem gap aqui ainda não fechado tem aquela região cinza lá em cima tem gap aqui ainda não fechado plenamente essa região para liquidez deixa eu ir marcando aqui essas coisas esses pontos interessantes tá aquela máxima lá são pontos se ele voltar às vezes nem precisa ir mais lá para cima né aqui ele já toma alguma decisão tem essa mínima aqui embaixo provavelmente já rompe nessa queda nos próximos dias hoje é terça então provavelmente ele já rompe aqui é interessante que ele rompe e depois suba para pegar liquidez em algum ponto e venda show acompanhar esse movimento aqui do EuroMZD rompimento depois correção até algum ponto de liquidez e aí venda tem esse gap deixa eu ver mais aqui aqui tem um nível pode ser bom nível de explosão se ele romper essa região daqui e começar a subir a gente tem esse 78,50 para venda um gap aqui no 79 número redondo olha para isso e depois se ele ainda continuar subindo ele tem essas regiões aqui para depois cair mas acho que ele não chega lá não em algum ponto por aqui ele já cai então estrutura do EuroMZD traçada é só aguardar para ver se ele faz isso ah é tem o petróleo que eu passei o olho nele rapaz eu vou falar do petróleo olha que estrutura linda que momento do petróleo hoje aqui de suporte para venda já e aí eu fiz um estudo do seguinte hoje de manhã eu tracei essa região daqui de Figo dessa máxima para essa mínima o preço já passou do 50 e está caminhando para onde? para o 61.8 a gente pode ver claramente ali 61.8 foi onde partiu essa explosão daqui se a gente pegar esse candle aqui dele veio essa mega explosão então usando a explosiva aqui que está no 61.8 então eu acredito que o o petróleo ainda sobe um pouco chega aqui e cai isso está bem latente está certo que ele já pode cair daqui já é esperado operações de venda já são boas já podem aproveitar alguma impulsão que ele faça provavelmente ele já está aqui no falso movimento deve ter divergência aqui do MACD se em gráfico menor ele impulsiona para baixo e retrai já dá para vender isso é claro e já é esperado uma venda mais robusta se ele for buscar aquele nível lá não tem no MACD eu acabei errando aqui na questão de divergência não tem tem uma mas tem deixa eu ver aqui se o H4 mostra isso não só o H1 tem sim é porque não tem desse topo mas tem desse daqui pera me dá só um segundo aqui pessoal pô ele está querendo roer e morder o pé aqui ó divergênciazinha no H1 então já está em iminência de queda o petróleo e se ele subir e for buscar aquele ponto mais forte ainda essa queda pode vir deixa eu ver se tem outro nível dá pra aproveitar aqui não vivo zona explosiva não teve gap tá bom subiu um pouco já dá pra vender petróleo embora já dê pra vender agora também estratégias ali mais arriscadas índices nada beleza era só isso para o outro ah só comentar vocês viram né HK50 rapaz que coisa estranha viu não sei se aconteceu alguma coisa aí em Hong Kong não sei mas ontem eu prestava aqui eu falei da alta dele não sabia que ele ia fazer isso aqui com gap já marca aí esse gap pode ser que você possa vir mais tarde depois pra ele aqui agora é alta se ele retrair pra um ponto a gente vai estudar isso aqui sim o HK mais tarde a noite pela FX Pro vou estar fazendo aquela livezinha da gente semanal conto com vocês forte abraço fique com Deus até mais tarde se Deus quiser conheça minha planilha automática de imposto de renda com ela você só copia e cola as informações do seu relatório e ela já vai fazer toda a apuração pra você fazendo a conversão exatamente de acordo com a cotação pelo Banco Central e já vai trazer tudo mastigado pra você com todas as informações se está isento ou não dependendo do ano da apuração inclusive ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024 com apenas alguns cliques você já fica sabendo todos os detalhes pra incluir na sua declaração de imposto de renda isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade que é a cotação do dólar correta pra você fazer a verificação dos seus lucros e do imposto de renda a pagar se houver imposto a pagar evitando assim horas e horas de trabalho ao entrar nesse projeto você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual o Gcap e demais programas que a receita disponibiliza acesse pelo primeiro link da descrição